Olá, tudo bem? Eu sou o Val Guedes, o Papo Esporte pintando pra você, destacando o Campeonato Municipal de Retirolândia, sempre em nome da Prefeitura Municipal, a que mais promove em toda a Bahia. Um forte abraço ao prefeito André e à Liga Retirolandense de Desportes. Alô, presidente Félix Rodrigues, aquele abraço, meu filho. E o Gita aí, rapaz, mandou duas equipes embora. Uma só partida, uma só tacada. A equipe se garantiu para a próxima fase, venceu o Vistabela por 3x1, jogo bastante complicado, muitas reclamações. E com isso a Coreia foi embora e a equipe do Vistabela foi embora. A Coreia sonhava aí com até mesmo uma vitória, só uma vitória da equipe de Vistabela dava aí a chance da Coreia tentar uma vaga. Ou seja, a Vistabela precisava também vencer pra sonhar com a classificação e torcer pra que a Coreia empatasse com a equipe do Fluminense. Mas, mano, não deu nada disso. Gita aí venceu a partida e mandou a Coreia e mandou o Vistabela, sendo que na Coreia faltou uma partida ainda pra jogar contra o Fluminense. Mas não vale mais nada, possivelmente deve enviar um documento aí, já porque... já foi, né? Já perdeu a sua chance. Mas, no jeito aí, 3x1, gol de Dai, os gols de Dai, Daniel e também Nino Guerreiro. Houve pênalti. Pênalti que não houve, pênalti que houve. Isso mesmo, você vai conferir já já os melhores momentos dessa partida, onde houve muitas reclamações. Treinador rico, expulso, reclamou, esbravejou, soltou o cachorro. E um árbitro de peso, nem de zero. Marcou um pênalti que, primeiro, não marcou, não, um pênalti claríssimo, Joãozinho. E, na sequência, marcou o pênalti aí, o Alisson, que não viu o pênalti. Mas você que vai conferir, vendo os melhores momentos aqui na Supapo Sport. Na tela, Gita aí, classificado e torcida maravilhosa. Três, Vistabela, um, na tela. Supapo Sport, mais emoção. Quinta rodada do Rede Tirolandense, com exclusividade, Gita aí, Vistabela. Uma partida que vale vaga a segunda fase da competição. Gita aí, jogando com apenas, pelo simples empate, já a equipe do Vistabela, além de vencer, tem que vencer e torcer por empate entre Mandápoles e equipe do Fluminense. Daniel, no meio de dois, já tentou passar o Daniel. É o Elton, tem tranquilidade. Tentou sair jogando nas pernas, ganhou o Daniel, entrou da área, dividiu com o goleiro Marcelo. Já começa a ver um Gita aí. Márcio, já deixou, tem espaço, doquinho na cara, olha o Daí, Marcelo faz a primeira defesa. E olha o lançamento, pela direita o Gugu, que já avisou, se perder, encerra a carreira. Invadiu o Gugu, fez o corte, vai pintar o cruzamento, tentou direto o Alisson, deu um tapinha. E o Gugu já começou bem, quer deixar somar, falou se perder a partida, vai estar encerrando a carreira. Alvo contra-ataque, Daí, em velocidade, preparou, Daí, entrou na área, vai pintar o cruzamento, Daí, deu um breco, olhou bem, preparou. Olha o Chubo Grosso, botou no cantinho, Marcelo! E você confere o replay, parecendo aquele lance contra Mandápoles, que ele fez um golaço e deixou o Dante sentado. Deu bico, chegou, Daí, deu um tapinha! Tá procurando o gol e provando que tá 100%. Dois treinadores lá, o Gal e o José gritando aí, independente é dentro. É, veio o Gitaí. Que lançamento do Débora, tem espaço pra Daí, fez um corte ainda, olha bem, Marcelo, fechou, Daí, preparou, mandou a Chubo Grosso! Gol, 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 do Juventude! Mais uma vez, que lançamento! O Daí dividiu com o Marcelo, mas ficou com ela, olha bem, chutou no cantinho pra fazer uma zero pra equipe do Juventude. Daí provando que tá 100%. Vistabela corre atrás do prejuízo, Joãozinho. Fez o corte, entrou na área, foi sarrafiado, é pênalti! Não marcou, Val, Nenê Lizeca não marcou. Mas eu achei que foi pênalti essa bola. Pra mim, sarrafiaram o Juventude. Pertence aqui pelo Vistabela. Jogou dentro da cozinha, chegou de cabeça, o Alisson! Perdeu, nego de vovó! Esse é inacreditável! Inacreditável Futebol Clube! Esse aí, até eu faria! Clube, hein? Fez o lançamento, preparou o Voj na sobra, Joãozinho, o Alisson na sobra, perde mais uma chance! Quem chegou agora primeiramente foi Iago, que perdeu a chance. Na sequência foi o Joãozinho, você confere! Iago perdeu um gol feito, viu? E o Joãozinho chegou explodindo a chance do empate perdido, viu? Já pintou o lançamento Valmir, jogou pra Joãozinho, entrou na área, dividiu com o Alisson, caiu! Opa! Marcou o pênalti, Val! Pênalti! Que eu não achei, que eu não vi nada! Também não, não sei se ele quis realmente compensar, porque não houve pênalti. Uma dividida normal, os dois com o pé alto, na bola, e o Menino Zeta mais uma vez, pisou na bola. Valmir vai pra bola, tem a chance de empatar a partida. Valmir vai pra bola, preparou Valmir, o caminhão autorizou, mandou chumbo grosso! Gol, gol do Vistabela! Rande empata a partida! Bora, tá valendo Daniel, pediu o impedimento, não deu, marcou! Olha o gol! Gol do Gitaí! Daniel! Um lance realmente duvidoso, todo mundo parou, esperava marcação de impedimento, mas o árbitro mandou a seguir, porque o Bandeirinha deu sinal de posição legal, que eu tenho minhas dúvidas. Daniel procurando alguém, marca o segundo gol do Gitaí, se garantindo já na próxima fase. Val, impedimento sim, olha o saldo Daniel aí, ó, impedindo que o árbitro acabou pisando na bola. Tira esquina do Ronaldo, mandou no bico da área, chegou, Marcelo fez o corte! Tava lá, não sobrou, o Nino fez a dividida, chegou de cabeça! Gol do Juventude! Nino Guerreiro faz o terceiro, dividiu e teve tempo para se levantar e meter a cuca para fazer o terceiro e sacramentar a vitória e a classificação. O Gitaí faz bonito, faz o terceiro 3 a 1, se garante na próxima fase. Agora o nigeriano entrando na partida, né, para ver se muda a situação. Aí o nigeriano, número 13 na camisa. Vancho, procura espaço, deu um tapinho, Alisson! Que defesa do Alisson! Dai, cara a cara, olha o Dai, dançou, linda Dai, debaixo das canetas! 3 a 1, Gitaí. Entrando o Isma, fazendo sua estreia, Isma da equipe do Gitaí. Olha que lançamento bonito, tem Daniel, preparou, ajeitou para Isma, na hora cá o corte foi feito. Ia deixar o Isma na cara do gol para fazer o dele. Final de partida, Gitaí classificado...